Se chegar a 10, chega a 5. Eu repito a mesma pergunta que eu fiz no início lá. Nos últimos 50 séculos, nos últimos 5 mil anos, em todos o ouro ganhou da prata. Em todas as décadas, a prata ganhou do bronze e o bronze vem ganhando do ferro, não é isso? O alumínio vem perdendo do ferro. Existe uma sequência. Isso é comum em dezenas de commodities. Existe uma relação muito forte entre o valor total, o market cap do negócio, e a relação entre o estoque e o fluxo. Quanto mais existe oferta de uma coisa em relação ao estoque dela, menor ela é capaz de ser reserva de valor. E nunca houve na história da humanidade um ativo que seja desinflacionário, que tenha uma emissão sistematicamente menor. O Bitcoin é o primeiro. Até agora, o Bitcoin vem aumentando 10 vezes em ouro a cada 4 anos. Se isso continuar existindo, e a tendência é que continue mesmo, não só por causa da inflação, mas por causa das propriedades do Bitcoin, de poder ser feito sintético, de ser o colateral supremo, de ser imune a controles de capitais, de ser imune a merda de governo e o governo fazer cada vez mais merda, se isso continuar acontecendo, se você está mexendo com a força mais poderosa do universo, que é o juro composto, não é isso? Sim. 10 vezes a cada 4 anos, é quanto em 20 anos? Muito pra caralho. Pois é. A gente está... Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, Renato. A gente está em face de um negócio que é realmente disruptivo e que é assimétrico. A possibilidade de perda é limitada e de ganho praticamente é limitado. Mas aí, Renato e Alain, a gente vê aí o Bitcoin, qual foi a máxima que ele bateu agora? 69, seu número favorito, não é isso? 69 mil dólares, certo? E aí o cara vê ele batendo agora 20 e provavelmente ele vai ver batendo... Talvez veja sub 10. Se cair de 19, vai acabar de ir abaixo de 10 no mesmo dia. E aí o cara vai ver batendo abaixo de 10. Como é que o cara pode ter a mente preparada e acreditar que o Bitcoin vai subir de novo? Eu sugiro que olhe o gráfico do ouro na República de Weimar. A República de Weimar foi a primeira tentativa na história da humanidade real de Estado Social, do governo da saúde e educação de graça às pessoas. E também foi uma experiência que houve um ódio para a inflação na Alemanha que a maioria das famílias de classe média tiveram que prostituir os filhos para comer. A Alemanha nunca esqueceu isso. Por isso que na Alemanha a inflação de 1,2% era inaceitável. A inflação do Marco Alemão depois disso sempre foi abaixo de qualquer outra moeda do mundo. Eles tinham um problema sério. Na hora que você tem que prostituir sua filha por causa de uma lata de sardinha ou de leite, você não vai querer saber mais de inflação. Você não é um rapaz aqui não, né? Na hora que seu pai te prostitui para comer, a conversa você lembra disso por gerações, né? Isso ou não? A Alemanha já era Alemanha ou era Prússia nessa época? A Alemanha, não. Chamava Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial foi o público de Weimar. Eles têm um trauma intergeracional. Eles sabem que os avós dele, classe média, a maioria das famílias de classe média tiveram que prostituir filho para comer. Inclusive o furto e tal, as penas de furto lá ficaram maiores do que de estupro, por exemplo, em lugares que passou realmente fome. Os crimes contra o patrimônio é considerado uma coisa muito mais grave do que aqui, né? O Brasil não tem neve. Ninguém vai passar fome aqui. Tipo assim, você sai com uma pedra aqui, você come, você pega fruta, mata animais e tal. No inverno, quando neva mesmo, não tem capim. Você não acha nada para comer, não é isso ou não? Aqui no Brasil, o cara com maior facilidade pesca. Então, na nossa cabeça, na cabeça da pessoa que vive num lugar, que não tem estações bem definidas, não existe aquela lógica lá da cigarra e da formiga de êxupo de que se você não acumular, você vai morrer no inverno. Isso aqui o cara não precisa acumular, não é isso? Não. No Brasil, de verão, de 365 dias por mês, você dorme na praia que você não vai acordar morto no dia seguinte de frio. Lá, se você dormir ao relento, dependendo do lugar no hemisfério norte, você vai morrer, não é isso ou não? É. Você não vai acordar no dia seguinte, não é? É uma cultura bem diferente. Eu recomendo que olhe o gráfico do ouro e marcos alemães. Na república de Weimar, o ouro chegava a cair a metade várias vezes, bicho. Porque a volatilidade maior é inevitável quando você tem uma moeda em colapso, não é isso? Tem respostas emocionais. O Bitcoin não vai diminuir a volatilidade indefinidamente, ele vai aumentar. Quando as moedas fiduciárias estiverem em seu colapso, as pessoas vão ter respostas emocionais exageradas, não é isso ou não? Sim. Então, a tendência, por mais que o Bitcoin seja cada vez mais uma moeda forte e a solução para muitas coisas, ele vai sempre ter essa volatilidade. Existe uma evolução pra Bitcoin ser moeda. O Bitcoin hoje é dinheiro, ele não é moeda. Que coisa que não é o real e o dólar não são, certo? Uma onça de ouro, uma onça de ouro em 31 era 20 dólares, agora é quase 2 mil. O dólar desvalorizou 99% em ouro. Em 94, quando começou o plano real, uma grama de ouro era 11 reais. Quanto é uma grama de ouro agora? 300 pontos? Uma grama é 200. É isso. Então a ideia é... Como é que chama? Uma onça que é 31 gramas, está 1.850, não é isso? 240 hoje você consegue fazer o trabalho em ouro. A ideia também é que o seu dinheiro tende a valer cada vez menos e o Bitcoin cotado nesse dinheiro tende a valer cada vez mais. Os mesmos 20 mil dólares que bateu em 2017, que chegou a 70 mil, hoje os 20 mil dólares vai equivaler ao quê? Os 100 mil reais. Então em real, em real, desde 94, é 20 vezes, não é isso? Sim. Só que o ouro hoje em dólar vale menos do que em 2011. O ouro está sendo demonetizado, o ouro está sendo destruído. Inclusive essa semana os caras encontraram tipo 60% mais de reservas de ouro no buraco lá do que existia no mundo inteiro, não é isso? Sim. O ouro sendo totalmente demonetizado, o real se desvalorizou 20 vezes em ouro, imagine, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora de maneira informativa. A gente já está há uma hora e meia de podcast. Para quem quer começar a entender Bitcoin e comprar Bitcoin, por onde é que você sugere que eles comecem? Eu recomendo que leia o livro primeiro, mas se não for ler o livro, se for abaixo de 50 reais, bipa.app. E se for acima de 200 reais, tem uma empresa que está, inclusive, queimando dinheiro. Eles estão fazendo saque grátis com FII e tudo, que é leaky.com.br. O book é uma merda, ele é líquido para caralho. Mas eles estão botando o Market Maker. E se você for comprar acima de 200, até uns 2, 3 mil reais, na Lick. Se você quiser comprar mais do que 3, 4 mil reais, aí tem várias alternativas. Inclusive, o All Time, que é anunciante aí, Bitcoin Trade, tem várias alternativas. Você consegue fazer uma lista desses sites para a gente descobrir? No livro tem isso. Inclusive, tem uma lista em biscoint.io. Lá, inclusive, você bota o valor. No nosso site também tem uma lista também. Onde o que fazer também é o que não fazer, de forma bem resumida. Qual é? Bitcoin? Bitcoinblackpearl.com.br. Beleza. Tem roteiros ali, bicho, de 300 horas de vídeo, se o cara quiser assistir, ler. E material informativo é ilimitado. Qual a maneira mais rápida do cara se aperfeiçoar hoje em Bitcoin? Assistir o canal dos bitcoineiros. Só tem uma forma de aprender a nadar, não é isso? Assistir o canal dos bitcoineiros é um grupo de amigos que criaram um canal para justamente só focar em coisas relacionadas a Bitcoin. O que fazer também, o que não fazer. Não é só assistir os tutoriais. É assistir o tutorial e de fazer o que está escrito ali, né? Isso, é. Tem que fazer para aprender a saber. Ele mostra tudo de forma bem prática. Você vê lá o Dobby fazendo, você pode mesmo repetir, você mesmo em casa. Muito bom. Os canais bitcoineiros. Bitcoineiros no YouTube, né? Isso, eles explicam de forma bem didática. Massa. E a gente vai morrer então e ainda vai existir Bitcoin, né? Talvez. Talvez o Bitcoin seja destruído. Talvez uma inversão magnética de polos possa destruir a energia elétrica no mundo, a massa coronal. A gente volta à epidade média amanhã. Mas se acontecer isso, 99% da humanidade vai morrer em dois ou três meses e a última coisa que a gente vai se preocupar é com Bitcoin, né? No nosso plano terreno aqui, entre humanos assim, para que ele sobrevive, só depende de nós, nós Bitcoiners e novas pessoas que vão adotando Bitcoin. Existe uma história aí que está sendo criada uma... É muito antiga, né? A gente não sabe se é verdade, mas é capaz que exista, eu não tenho confirmação, mas que estão criando uma rede aí fora do controle governamentais, né? Ah, redes mesh. Tem várias redes mesh. Tem da Amazon lá que eles... Tem várias redes mesh. Que eles estão criando uma rede paralelo... É, paralelo. Cruzando todos os oceanos de fato, né? Não, inclusive você pode fazer uma rede Bitcoin por rádio. Você pode transmitir por rádio. Por rádio, fora da internet. Não, mas o que eu estou falando é a rede cruzando os oceanos, né? Tem uma rede mesh que é aquela do... Que cada um pode ficar roteando o sinal de internet e tem essas redes mesh que são de empresas como a Amazon e todos os seus dispositivos, eles se comunicam entre si. É isso. É porque a maioria das pessoas não entende que você botar um satélite no espaço há 20 anos atrás era uma coisa exclusiva de governos. Sim. O Elon Musk agora está botando mais satélites no espaço por ano que a humanidade botava nos 10 anos anteriores. Porra, é uma coisa absurda. Não são satélites de alta, de 2 mil, 3 mil quilômetros. São satélites de alta, de alta, baixa, de 500, 600 metros de quilômetros de altura. Mas, rapaz, o projeto de Musk, bicho, é quintuplicar o número de satélites no mundo. E o cara da Amazon já disse que vai botar mais do que ele. E também a Apple também quer entrar também. Isso, o negócio é exponencial. Já entrou a Apple. É isso, o negócio é exponencial, bicho. O negócio é exponencial. A questão é a seguinte. Como você já conhece os conceitos de Taleb, você conhece também que quanto mais complexo o sistema, é mais frágil, não é isso? Isso. Nossa sociedade, uma sociedade dessa, qualquer besteirinha que aconteça, que a gente não previu, pode colapsar a porra toda, não é isso ou não? Sim. Pode foder tudo. Uma espada, pra você quebrar a espada, é bem mais difícil que você quebrar um fuzil, não é isso ou não? A lei, essa lei de Taleb fala, ele puxa da lei de Gauss, o sistema tem que ser o mais simples possível justamente pra que ele não colapse. Por isso que o próprio blockchain do Bitcoin, ele se propõe a fazer unicamente apenas uma coisa e não várias coisas dentro do próprio ecossistema. Por isso que ele é criado em camadas. Mantenha-se a base simples, a base sólida e simples, pra que outras coisas sejam construídas acima dele. Entendi. Então, tem muita manga pra correr aí nos próximos dias e vocês acreditam que essa queda do Bitcoin, até quando mais ou menos, quantos dias, uns 30 dias ele volta a estabilizar e voltar a crescer? Muitos acreditam que eles vêm a retomar depois de julho. Julho. Uma possível alta, né? Uma possível alta. A baixa já tá o quê? Já há uns sete meses de baixa. O Corona Day caiu 30% em um dia e devolveu em cinco dias. A alta é muito mais veloz do que a própria queda. Na hora que, se um governo desse aí, se os caras fizeram o que fizeram em 2020, disseram agora a gente vai voltar a comprar a merda toda, qualquer jeito, e imprimir moedas. Tem as emissões da América do ano em novembro, lá do Congresso, da casa. Agora, essa semana, 400 mil pessoas na China perderam tudo, negócio de golpes bancários, não é isso? Que não vai dar nada a ninguém, que os caras, todo mundo tem esquema. E a população da China tá querendo sacar dinheiro em tudo quanto é banco e não tá achando. Se isso acontecesse em um país que tem acesso a Bitcoin com facilidade e você não conseguisse sacar dinheiro em moedas, você ia sacar em Bitcoin, não é isso? Como quando teve o negócio do colapso no Chipre lá, disparou, a primeira disparada do Bitcoin foi o colapso bancário do Chipre. Você não conseguia receber nem mandar dinheiro através do cinema bancário, mas você conseguia através do Bitcoin, né? A Turquia também teve a mesma coisa. É difícil você fazer uma previsão dessa, porque várias coisas podem acontecer. Esse Bitcoin Bond que foi prometido lá pelo Bukele, se isso for lançado, pode começar um fumo aí irracional, o negócio começar a bombar. Podem acontecer essas coisas de mercado, como aconteceu no Corona Day, de governos começarem a comprar qualquer merda a qualquer preço e a porra explodir, ou pode acontecer alguma coisa dentro do ecossistema do Bitcoin como essa e a porra explodir. Tipo assim, já aconteceu do Bitcoin cair e ficar um ano e meio derrotando ou de lado e já aconteceu de quatro, cinco dias depois a porra devolver. Como diz o Taleb, curto prazo é ruído, não é isso? Exatamente. O longo prazo que é previsível, né? Exato. Eu gostaria de agradecer a vocês aqui pela participação. É muito bacana trazer um pouco desse tipo de informação aqui pra galera. Recomendo muito que vocês comprem, vou comprar o meu. Não tem aí não disponível um, né? Não, não. Acabou que todas as cópias que havíamos comprado pra várias demos de presente, algumas vendemos, acabou terminando. O que acabou acontecendo foi o seguinte. O livro chegou tanta atenção que distribuidoras de livro acabaram ligando pra gente, fazendo a proposta com que a gente vendesse com eles. Aí por isso que eles conseguiam distribuidorizar em várias marcas de places. Tem o pessoal que trabalha na própria comunidade do Refúgio Bitcoin, que também tá vendendo os livros também. Entendi. E aí eu compro, tenho que esperar um prazo pra ele chegar até mim, né? Isso, é. Eles mandam via transportadora, chega rapidinho. Pô, mas o Mercado Livre, você não tem negócio de Mercado Livre especial? Chega no outro dia praticamente. É, 24 horas, 48 horas, pô. Vem pelo Mercado Livre, né? Vem pelo Mercado Livre, é 40 conto. É mais barato do que eu paguei. Essa é a distribuidora, é. Eu paguei mais caro como autor na Amazon do que os caras tão vendendo no Mercado Livre, véi, 40 reais. Chega no... Você comprar dois, manda de graça. Mas não é esse, não é esse. O outro que é de papel. Sim. E o quê? Capa comum. Capa comum. Não, aí o que importa é o conteúdo, né? É. Então, sugiro aqui que vocês comprem Bitcoin. Quem não puder comprar, 40 reais, às vezes é puxado. A gente vai deixar o PDF aqui, vai deixar L de Liberdade também, os vídeos pra vocês assistirem. E todas as recomendações que a gente pegou, nossa equipe vai assistir esse vídeo depois. Vai ver todos os links que foram falados por todos eles aqui, que é link pra caralho. A gente vai deixar aqui abaixo da descrição, com o intuito aí que vocês se informem um pouco sobre o que é o Bitcoin e o renascimento moral, material e tecnológico. E a ideia do dinheiro que tá entrando no livro é justamente pra que o projeto se sustente sozinho, ele ande sozinho, não precisa nem o Renato ficar botando dinheiro pra tá... Vocês botaram muita grana aqui, né? A gente achou o quê? No primeiro foi quase uns 12 mil reais, não foi? É, mas a primeira... É porque quando a gente lançou na Amazon, eles começaram a vender nos Estados Unidos e eles só faziam impressão aqui. Se tivesse uma quantidade mínima, um negócio assim, a gente meteu em bronca, pegou... E em vez de imprimir na Amazon, a gente foi numa gráfica qualquer e mandou fazer uma quantidade. A questão é que tem economia de escala. Você imprimir 100 de um livro, 1.000 e 10.000, não é o mesmo preço, não é isso ou não? Sim, sim. Quanto mais você... E porra, você não tinha como vender um livro de 100 reais, de 80 reais. Então pra ter uma economia de escala, ela te mandou imprimir logo milhares e começou a meter a cara pra vender essa porra na tora, não é isso ou não? Sim. E deu muito certo, né? Isso, acabou chamando bastante atenção. E agora é fazer com que o... Da mesma forma que a comunidade nos cobrou de estar dando mais atenção ao projeto e continuar com as próximas edições e o próximo volume do livro, todo o dinheiro que entra é pra que o projeto se sustente, né? E faça o livro 2, né? Isso, é por mais que aqui, um exemplo, esses filantrópicos, eles ganhem muito dinheiro e com aquilo que eles fazem de graça, todo o dinheiro que eles recebem é justamente pra que faça com que o projeto deles ande sozinho, não dependa dele pra que se sustente. É isso. É isso que você tá fazendo aqui, não é isso, Ted? Você tá dando de graça esse conteúdo aqui pra galera. Você tá gerando valor primeiro pra só depois receber o resultado, não é isso? Exato. Se você quiser rirquecer sem gerar valor, você quer ser ladrão, não é isso? É isso. Você quer obter o riqueza sem uma coisa que você não mereceu, não produziu, não é isso? Essa é a via política, isso é o que o político faz, não é isso? Isso. É o cara, então, vai fazer concurso público, não é isso? Na iniciativa privada nem assim funciona, não é isso ou não? É, exatamente. O quê? Exatamente. O livro 2 sai no dezembro de 2022, Blackpill, Bitcoin Blackpill? É, provavelmente. Provavelmente. Então, agradeço aqui, Renata Moedo, Alan Schramm, baixem o livro, leiam e quanto antes ler, vocês vão estar salvos. É basicamente isso? E aproveita agora a baixa, eu tenho que comprar na baixa. Vai baixar mais um pouquinho, espera aí mais uns 10 dias. Não, deixa a ordem, deixa a ordem abaixo de 10 mil, que a porra pode ser horas, não é isso ou não? É, deixa a ordem pronta. Agora sim, antes da gente finalizar, existia uma dificuldade antes para a pessoa até entender como comprar um Bitcoin. Hoje, graças a várias corretoras que existiram... Tem três CPFs cadastrados em corretoras de Bitcoin para cada CPF cadastrado na Bovespa. E hoje facilitou bastante, né? Porra, B. Você vai me mandar o link das três que você citou aqui, né? 50 reais acima de 200 reais. Bipa.app. Bipa.app é o aplicativo de salvar. É o melhor, porque ele também já é um banco digital embutido já. Você saca de graça na Lightning? O Bipa.app, você saca e nunca recebeu um centavo. Os caras ainda ficaram com mendigaria. Como é Palmeira, como é do dono lá, o cara sacando, não deu um real para o livro, não quis anunciar. Estou fazendo propaganda grátis no aplicativo do cara. O quê? Como é o nome dele? Como é o nome? Luiz Parreira. Luiz Parreira. Luiz Parreira. O cara não quis botar um centavo. O mendigaria é do caralho. Fazendo propaganda de graça. A Lick também não botou um centavo. A gente fazendo propaganda aqui da Lick. A Lick está queimando dinheiro. Você não paga nem a FII para sacar um tiem de graça acima de 200 reais. E o que pagou, o que fez propaganda? Inclusive o dono, o Mika, apresentou o Bitcoin para a Urik e para a Fraga. Ele é o mestre dos mestres. O alltime.info. Essa aí mesmo. Você pode inclusive ligar para os caras, entrar em contato. Qualquer valor relevante aí você vai atrás de profissional. Agora 50 contas, 200 contas, você pode brincar. Massa. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Alain. Obrigado, Renato. Eu tenho certeza que em um futuro bem próximo a gente ainda vem aqui falar novamente sobre o Bitcoin. E as portas estão abertas. Está marcado. Quando bater 100 mil dólares a gente volta aqui para ver se o Bitcoin acabou ou não acabou. Ou quando vocês lançarem o Blackpill, as portas estão abertas para vocês virem aqui anunciar o livro. A gente não tem uma audiência maravilhosa, mas qualquer informação que a gente possa levar... Qualquer canal a gente está indo. A ideia é divulgar os conceitos do Bitcoin, né? Massa. As pessoas nos chamam e a gente vai, a gente não tem problema com isso, não. Eu acho que a gente conseguiu aqui retratar um pouquinho do que é o Bitcoin e da importância de você ter o Bitcoin. Obrigado aí, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu.